Curso MESP Bitcoin é linda na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, o que mais tem essa realidade na cara. Então, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. Sete dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicionar, que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. A tendência de alta também é falando sobre tendências e reversões. Ethereum também, forte tendência de alta. Fez fundo aqui, fez topo aqui, perdeu o fundo. Fez outro topo aqui, manteve o fundo ali baixo, fez mais um topo mais baixo. Fez outro topo mais baixo, né? Está com dificuldades. Bom, a região aqui que ele está se segurando, é uma região de suporte que, na minha opinião, não é tão forte, tá? Porque, apesar de ser o suporte semanal, ele é um suporte... E, na verdade, ele até recusou baixo, ó. Então, o que aconteceu aqui, na verdade, ó, nessa queda aqui, que ele ameaçou e ele fez esse bear trap, ele tentou perder esse suporte aqui e recusou. Então, perdão, ele é um suporte forte, sim. Porque ele fez o contrário da Magic fez lá na tendência de alta, né? Na tentativa de romper o topo anterior. Ele ameaçou perder o suporte, mas conseguiu se segurar forte o suficiente para que conseguisse trazer mais uma tendência de alta. Então, ele foi um suporte forte. Então, ele está num suporte bem forte. Basicamente, é essa região aqui, tá? Região que pode ser de smart money. Pode ser, sim, região de smart money. Entrada de smart money. Mas, nós temos que ver como vai ser essa tendência de alta aqui, ó. Na retomada, né? Então, na retomada, tem que ver como vai ser o comportamento do preço acima de R$3,800. Se a gente passar R$3,800, fica bem legal. Porque daí ele tenderia a usar essa resistência aqui, que está até distante, como suporte. Então, ele precisa sair dessa região aqui toda. O foda é essa queda, né? Essa queda aqui foi... Afastou muito o preço da resistência. Mas tudo bem. Foi uma queda muito forte. O que a gente precisa, então, para acreditar em tendência de alta é essa região. E aí, nessa região, a gente sabe que tem muitos arrependidos. E esses arrependidos, no momento em que o mercado chega aqui, ele tende a vender. E aí, o que acontece? Para eu acreditar em tendência de alta aqui, para retomar, pelo menos ele tem que... Se ele apanhar dessa região aqui, desses vendedores aqui, e ele não perder o fundo anterior, está ótimo. porque daí aqui já seria um período bom para se tiver uma reversão, ele vai acontecer essa reversão em cima da média 8 semanal. E aí, ele vem trazendo mais alta. Ele vem para romper essa forte resistência aqui. Mas, por enquanto, perigosíssimo ainda. Ele periga a fazer o quê? Bater nessa região para continuar caindo. Periga a fazer exatamente isso aí. Que é uma região de resistência bem complicada. Por que ela é uma região de resistência bem complicada, né? Agora, para nós. Porque ela era para ser a construção do suporte extremamente forte. Então, dentro dessa faixa do topo anterior, o mercado, quando passou ele, tinha que ter se mantido aqui em cima. Ele não podia ter perdido isso aqui. Aí, nesse dia aqui, no dia 23 de dezembro, eu gravei com o Stormer. E ele falou, ah, está em tendência de alta, né? Está em tendência de alta. E eu falei, cara, por causa do Bitcoin, eu estou mais bearish do que bullish. Tem um... Eu gravei com o Stormer uma live clássica aí. E eu falei que eu acreditava que desse ponto aqui não era compra e sim venda, né? E aí, realmente, o que isso sucedeu foi... O Stormer acreditava que era alta, que aqui ele estava construindo o suporte para continuar subindo. Realmente, o mercado parecia que estava fazendo isso, né? Mas ele, na verdade, perdeu o suporte. E quando ele perdeu esse suporte, eu comecei a ficar mais bearish do que bullish. Beleza? E para eu ficar bullish novamente, somente depois acima da linha da tendência de alta, rompendo essa região cinza aí de 3,800 dólares. E o mercado mostrando força comprador acima desses 3,800 dólares, né? Então, na minha opinião, acho que o mercado vai ter muita dificuldade de passar dessa barreira. Acredito que ele vai bater nessa região e vai querer continuar caindo, tá? E, na minha opinião, ele vai querer buscar, então, o próximo suporte mais forte que é os 2,500 dólares. Então, sim, eu acredito que talvez dê para comprar nessa região aqui o etéreo da massa. Vamos falar da Atom. O pessoal pediu para falar da Atom aí. Atom. Vamos falando aí quais que vocês querem que eu fale, tá? Vamos lá. Vamos desenhar aqui a tendência. sempre quando você tiver dúvida, desenhe a tendência no teu gráfico, tá? Então, topos ascendentes e fundos ascendentes. Acumulação, o mercado começou a ter dificuldades, começou a fazer um fundo mais baixo, mas mantendo o mesmo suporte. Ameaçou tentar subir essa região. Falhou miseravelmente. Nessa região, ele falhou, nessa região, ela falhou uma, duas, três, quatro, cinco vezes, seis vezes, considerando a do dia 8 de janeiro. Você pega e coloca isso aqui como uma região de resistência. Essa região de resistência, ela precisa ser superada e não somente ter que ser superada, ela precisa servir dentro, depois que ele fez essa tendência de baixo aqui, depois que ele saiu dessa tendência de baixo, inclusive, dentro dessa tendência de baixo de topos e fundos descendentes, ela fez uma falsa alta aqui, falsa alta, parecia que ia voltar a subir, era um pivô de alta que falhou miseravelmente. Então, recentemente, ela também teve mais uma falha de tentar o mercado ficar bullish, até que aqui, sim, ele fez um pivô de alta, tocou na média de oito e veio para cima. bom, quando ele chegou aqui em cima, logo de cara, ele chegou na zona dos arrependidos, porque aqui era uma região de resistência muito forte. Nessa região de arrependidos aqui, o mercado tem que ter uma demanda suficiente, o mercado tem que ter uma alta suficiente ou uma demanda compradora suficiente para que consiga consumir todas as ordens dos vendedores nessa região, porque essa região dos arrependidos, a famosa resistência. Se o mercado conseguir entrar capital suficiente, interesse e comprador suficiente para comprar e romper essa resistência, nós vamos surfar acima dela, em algum momento o pessoal que vai acreditar em alta e finita vai realizar o lucro, alguém comprou aqui e fez 100% de lucro vai realizar aqui em 60%, tenderá a voltar nessa região como principal suporte e aí sim alta e finita se ele conseguir se manter. O que é muito difícil é eu acreditar no jeito que nós estamos com a situação macroeconômica que estamos, acreditar que agora tem demanda compradora suficiente para conseguir consumir todas essas ordens vendedoras aqui. Eu não acho, eu não acredito que ele vai conseguir romper essa região, eu acredito que a Atom vai fazer topo duplo aqui nessa região e vai perder a média de 8% e vai iniciar o bear market particular dela. Então eu acho essa região aqui uma região extremamente perigosa na verdade, não é uma região que eu acho interessante de compra, eu acho mais interessante então aguardar e ele realmente testar talvez este fundo aqui anterior para entrar nela esse fundo aqui mais uma vez o fundo dos 26 dólares 25 dólares ou se não esse fundo aqui dos 17 dólares que é uma região onde nós tivemos suporte e resistência foi um suporte muito forte antigo então essa é uma região que psicologicamente para o mercado é uma região que serviu como suporte e também serviu como resistência e que quando foi rompida trouxe uma longa pernada de alta então por exemplo na minha opinião a Atom está mais próxima mais fácil ela eu digo assim a Atom está mais fácil ela fazer um topo duplo aqui e vir buscar aqui embaixo do que eu acreditar nesse rompimento dela aqui eu acredito nesse rompimento dela realmente se o mercado demonstrar muita força compradora romper essa região fugir dessa região com bastante força voltar para essa região testar como suporte e aí sim ela começar a fazer o pivô de alta acima da média de 8 real nesse momento eu acho que o cenário mais provável é ela fazer topo duplo aqui ou um topo mais baixo que esses topos anteriores ter bastante dificuldade de ter compradores suficientes para fazer romper esse rompimento e na minha opinião ela vai vir buscar esse suporte aqui de baixo beleza esse suporte aqui de baixo ou esse suporte aqui de baixo ou 25 ou 16 no curto prazo 25 no longo prazo 16 e aí não geralmente não cai tão rápido né mas com base no contexto do mercado atual Augusto me xinga gato escaldado você é um pau no cu tamo junto fofo vamos lá Aaron tenebroso né terrível terrível bom bear market pra Aaron né Aaron está em bear market oficialmente isso não impede dela fazer pullbacks para continuar caindo mas ela está terrível price action que eu imagino pra ela é mais ou menos isso se eu pegar aqui deixa eu pegar o VPVR dela e ver se tem o volume dela aqui acho que não tem eu acredito que ela vai subir e vai ter grande dificuldade de passar desse primeiro topo já sem contar os outros né a principal região defendida aí realmente vai ser a região de suporte mais forte dela que vai servir como principal resistência que é essa região aqui então dificilmente na minha opinião ela passa de 230 dólares nesse pullback de alta ela tem essa região aqui que é uma região que foi se sustentou como suporte e aí vocês sabem né se nós temos dentro da tendência de alta dentro da tendência de alta topos e fundos ascendentes na na queda topos e fundos descendentes os suportes anteriores serão servidos como as principais resistências e não como suportes né não mais como suportes tá então esse esse suporte aqui ele futuramente pode servir como a próxima e principal resistência então no caso eu posso deixar claro aqui estabelecido que 230 230 a 240 dólares é a principal resistência do da Aeron pra ela conseguir voltar a testar os topos anteriores eu acredito que a Aeron é projeto de longo prazo é um projeto que eu tenho hold ainda né acredito que ela vai surfar uma queda expressiva ainda lateralizar por um bom tempo talvez lá por meados de 2023 ou 2024 ela volte a subir e ela vai buscar esses topos anteriores aqui só voltaria a subir se o Bitcoin voltar a subir tiver bastante ter esse comprador e tiver bastante vontade de comprar também também